Vem comer na like, gente! Caspícias! Tem copinho! Olha, copinho novo, hein? Esse é... de açúcar, assim, pra tomar. E daí eu tenho bastante capíticas. Olha, e daí eu já vou fazer. Tem muita coisa. 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 E aí? Tem muita coisa. 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 Uma coisa especial. Pois não, pois não. Moça, cadê você? Vem aqui. Eu quero saber... Eu quero saber... O que eu quero? Moça, aqui tem umas frutas. Mas presta atenção. Não quero fruta? Não quero fruta. Eu quero... Pizza! Tem pizza. Tem pizza. Tem pizza? Tem? E aí? Eu só pedi dois pedaços. Que demora é essa? Hum... Eu tô ficando muito brava já. Ai! O que será que aconteceu na cozinha? Só falta um pedaço. Cadê minha pizza? Só falta um pedaço. Que demora! Tá bom, dá aqui pra mim. Eu pego. Obrigado! Um suco. Um suco. Olha! Eu gostaria de um suco no liquidificador. Uva, morango e leite. Pode ser? Eu tenho. Eu tenho. Morango, leite... E uva você tem? Sim. Vai lá preparar. Eu fico esperando. Tchau, tchau. Nossa! Olha essa pizza! Eu vou comer um pedaço. Hum... Hum... Muito, muito bom! Hum... Cadê o meu suco, será? Eu tô falando só aqui de leite! Não esquece da uva! Eu já fui! E o morango? Também! Aproveita que você vai trazer o meu suco e traga uma porção de batata frita porque a pizza já acabou! Uau! Eu vou colocar esse suco pra ela! Toma, nossa! Uau! Uau! Nossa! Eu ainda tô com fome! Hum... Eu acho que eu aguento comer um macarrão! Moça, vem aqui comigo! Comigo! Vem aqui, moça! Vem aqui, moça! Vem aqui! Rápido! Até aqui! Deixa eu te perguntar! Oi! Você vende macarrão? Sim! Salada de frutas? Sim! Eu vi que aqui, olha, tem um monte de frutas! Isso! Mas eu tenho! Você faz salada de frutas? Você coloca, olha, um pote e um monte de frutas e você traz pra mim? Sim! Beleza! E não esquece do meu macarrão! Tá bom! Tá? Não esquece! Tô esperando! Tchau! Olha que macarrão vai todo! Uau! Olha aqui! Moça! Oi! Meu macarrão! Aqui! Dá pra mim? Aqui! Obrigada! Tá bom! Vou ver se tá gostoso! Tá! Cadê meu garfo? Aqui! Aqui! Obrigado! Aqui! Vou ver se tá gostoso! Tá! Obrigada! Come tudo, hein! Vou comer! Vou comer! Você ganha um presente! Hum! Se o presente for chocolate, eu quero, moça! Você quer... Paula, você acaba de comer esse macarrão, tudo e daí você ganha muita sopa! Não quero sopa! Cadê meu chocolate? Traz pra mim o chocolate! Tá bom! Seu pão quer? Eu não quero pão! Eu quero chocolate! Leva pra lá! Tá bom! Cadê? Aqui! Nossa! 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 Eu vou comer muito hoje! Hum! Ué! Cadê a minha salada de frutas, moça? Tá aqui! Minha salada de frutas! Então, traz! Aqui! Vem logo, moça! Nossa! Aqui! Obrigada! Ó! Pera aí! Volta aqui! Sim! Aproveita, ó! Toda essa bagunça! Poderia tirar, por favor? Sim! Eu vou lavar tudo! Lava! Pra mim, ó! Tira tudo! Tá me atrapalhando! Tá atrapalhando! Tá muito! Tá muito! Vou começar por essa uva! Que isso? Limão! Não gosto de limão! Ai! Laranja é bom! Tá parecendo que eu tô cortando ovo! Mas tudo bem! Pera! Banana! Moça! Você poderia ver o valor da minha compra! Moça! Vem pra mim! Tá bom! Passa o cartão, por favor! Passar? É! Deixa eu ver se sai papel, quantos que deu! 70 reais? Sim! Tudo bem! Vou passar o cartão, tá? Tá bom! Passa, vai! Certo? Certo! Obrigado, moça! Muito bom o seu restaurante! Você comeu tudo a minha comida? Tudo! Eu deixei uma bagunça lá, mas tudo bem, né? Sim! Tá! Tchau! Tchau! Beijo! 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 Eu tô muito feliz que ela comeu toda a minha comida!